Amanhã tem Clássico Mundial na briga pela medalha de ouro no futebol masculino. O jogador Bruno Guimarães comentou sobre a expectativa do time brasileiro antes da partida. Vamos acompanhar. Eu acho que em nível assim a Espanha trouxe jogadores mais experientes, jogadores mais rodados, jogadores com passagem já na Eurocopa, é uma grande equipe. A gente vai começar a partir de amanhã já estudá-lo para tentar neutralizar os pontos fortes e o que a gente pode explorar. Vai ser um jogo realmente muito difícil, um jogo bom para os amorosos aí do mundo do futebol. Vai ser um jogo legal de se assistir. Mas friso também a nossa equipe. Por exemplo, eu, o Richarlison, o Douglas, o Dani, o Diego, já tem tudo, muita experiência em futebol europeu também. É importante frisar isso. Vai ser um jogo muito complicado. Como eu disse já outras vezes, foi bom ter tirado esse peso, mas ao mesmo tempo a gente carrega isso de deixar o ouro em casa, de deixar a seleção brasileira com mais uma conquista olímpica. Mas, enfim, fizemos a nossa parte. Afinal, é um jogo muito esperado para todos. Vai ser um jogo muito difícil. A gente quer muito conquistar esse ouro olímpico. Tem isso, mas a gente não está pensando nisso. A gente não bota pressão desnecessária na gente mesmo. Nos dá uma energia a mais, uma força a mais saber que o Brasil já conquistou um título aqui. Então, eu vejo a gente como muito preparado. O nosso objetivo está aí. A gente quer conquistar, quer conquistar com unhas e dentes esse ouro olímpico. O nosso objetivo está aí.